Fala aí, meus queridos, beleza? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Mais um videozinho aqui onde o Tio E.C. vai ensinar a vocês como resolver esse probleminha aqui, ó. Eu tirei até um print, né? E aí, quando vocês forem criar, né, quem já assistiu meus últimos vídeos aí onde eu ensinei a vocês como criar um backup do Windows e restaurar o Windows a partir desse backup, tem certas situações, né, e uma bem específica onde eu vou ensinar vocês a resolverem que dá esse erro chato aqui, essa mensagem de erro. É bem simples, tá? Galera, eu pesquisei muito aqui na internet, mas a galera explica de uma forma muito complicada aqui. E aí, eu descobri uma forma bem simplificada de resolver isso aqui, né, de contornar essa situação aqui. Então, eu já tô com uma VM aberta aqui, rodando o Windows 11, vou deixar em tela inteira, vou fazer aqui, simulando aqui, né, pesquisar aqui, abrir aqui o painel de controle, e vocês vão ver que vai dar a mensagenzinha de erro, né? Eu vou aqui em sistema de segurança, backup e restauração do Windows 7, e aí, antes disso, eu vou mostrar aqui pra vocês, eu tenho aqui, nessa máquina virtual, como se fosse um SSD, né, instalado aqui com Windows, e com Windows 11, e aqui um HD de 500 GB, aqui pra salvar os nossos backups, né, aqui. É, uma suposição, né, galera, então, vamos lá. Vou fechar aqui, e, como vocês puderam ver, vou até aqui abrir de novo, que, é, esse espaço aqui, cabe vários backups desse Windows aqui, né? Então, vamos lá, né? Aqui no painel de controle, eu vou clicar aqui, em criar uma imagem do sistema, e aí ele vai detectar, né, ele já vai detectar aquele HD, né, que, na verdade, nessa etapa aí, galera, ele tá buscando dispositivos de armazenamento que possam, né, que possam armazenar o backup, né, que tenham espaço livre disponível, é, que possam armazenar o backup do Windows. Aí, ele já detectou aqui, né, aquele HD que eu mostrei pra vocês, HD backup de 500 GB. Então, vou dar um avançar. E aí, aqui, ele mostra, né, nessa, nessa, é, segunda etapa aqui, ele mostra o que vai ser salvo no nosso backup, que é a partição reservada pelo sistema, e o C2 pontos, que é, realmente, onde tá o sistema Windows, né, onde tem todas as pastas armazenadas, programas instalados e tudo mais. Vamos clicar aqui em iniciar backup, e aí vocês vão ver aí que ele vai iniciar normalmente, né, ó. O Windows está salvando o backup, né, preparando para criar o backup, beleza. E aí, tá aí, né, galera. Infelizmente, ele dá essa mensagenzinha de erro, e aí, o que é que a gente pode fazer, né, pra resolver esse problema, né, como vocês viram, eu abri aqui o Explorer, e mostrei pra vocês que a gente tem espaço disponível de sobra aqui. Mas, o que que acontece? A gente vai utilizar essa ferramenta aqui, que eu, né, sempre digo a vocês que eu acho essa ferramenta fantástica, que é o Minitool Partition Visa. Vou abrir aqui, e aí a gente vai fazer um procedimento bem simples, tá? Vocês podem fazer aí sem medo, e é o seguinte, galera, aqui, na partição onde está o sistema de vocês, vocês vão clicar com o botão direito, vocês vão mover, né, vocês vão vir aqui nessa opção mover e redimensionar. Beleza. Aí vocês vão diminuir só um pouquinho aqui, ó, né, basta diminuir só um pouquinho, beleza, dá um ok. E notem que já ficou aqui um espaço no alocado de mais de 2 GB, beleza. Aí o que que eu vou fazer nessa partição reservada pelo sistema aqui, a famosa partição OEM, tá? O O e M, né? Eu vou clicar com o botão direito, beleza, e vou mover e redimensionar novamente. Finalmente eu posso utilizar todo o espaço, ou então somente deixar aqui, eu vou utilizar aqui 500 MB, tá? Que seria, no caso, 90% a mais do que aqui, né? Enfim, eu vou deixar 500 MB, e aí vou dar um ok, né? Deixa eu, vou deixar esse espaço no alocado aqui, não tem problema nenhum, tá? Vou dar um aplicar. Sim. Ele vai pedir pra reiniciar. E aí, não tenham medo, tá? Galera, eu vou reiniciar aqui pra que vocês vejam o procedimento. Vou dar uma aceleradinha no vídeo, pra que o vídeo não fique muito longo. E aí vocês vão ver que ele vai fazer a cópia dos arquivos e redimensionar essas partições. E aí, no final, a gente vai conseguir fazer o backup. E aí, no final, E aí, no final, e aí, no final, e aí, nós! E aí, الصjifron, Bom, galera, então tá aí, como vocês puderam ver, o procedimento é um pouco demorado, mas vale a pena, basta que vocês tenham um pouquinho de paciência, e basicamente é aquilo que eu mostrei, né, eu vou só, vamos aguardar aí a inicialização do Windows, né, ele carrega a área de trabalho, pra que eu possa dar as considerações finais, né, E vocês vão, é claro, poder demonstrar pra vocês aqui que deu certo, né, o procedimento, basicamente, galera, é o seguinte, deixa ele carregar aqui, né, demora um pouquinho, a gente sabe que em um ambiente virtualizado sempre tem essa limitação, né, galera, ó, eu vou abrir aqui o Minitool Partition Wizard novamente, e mostrar pra vocês que basicamente pra resolver esse problema do erro, do backup, né, Deixa eu só mostrar aqui pra vocês de novo, a imagenzinha, o print que eu tirei aqui, ó, peraí, esse erro chato, né, é bem chato, né, galera, a gente sabe que tem um espaço disponível no HD externo, enfim, no SSD, e aí quando vai criar a imagem do sistema, aparece esse erro aqui, mas aí, basicamente, pra que isso possa ser resolvido, basta que a gente, deixa eu abrir aqui o Minitool Partition Wizard novamente, pra mostrar pra vocês, Basicamente, vocês viram que eu fiz o que? Aqui dentro do Minitool Partition Wizard, né, deixa eu fazer isso aqui, pra melhorar a visualização pra vocês, o que eu fiz aqui, galera, eu, é, redimensionei, né, a partição Owen, né, é, essa partição reservada pelo sistema, beleza? E vocês vão ver que agora vai dar certo o backup, né, vocês vão ver que não vai ter problema nenhum, né, com o backup, não tem importância esse espacinho que ficou aqui de quase 2 GB de espaço não alocado, beleza? Então, é, eu vou até deixar minimizado aqui o Minitool Partition Wizard, aliás, eu vou fechar, porque pode ser que dê algum conflito, né, porque ele, ele fica utilizando aqui, ele fica, o processo dele, ele fica visualizando aqui, né, ele fica, é, como é que eu posso dizer pra vocês? Ele fica executando e fica identificando aqui os discos que tem, é, como se fosse o SSD e o HD conectados aqui na máquina, então eu vou fechar pra que não, não dê nenhum tipo de erro, e aí agora, eu vou vir aqui na pesquisa, vou clicar aqui em painel de controle, e vou fazer o backup normalmente, tá? Galera, só, aliás, não vou fazer o backup, né, eu vou só demonstrar aqui pra vocês, ó, é, backup e restauração do Windows 7, e aí a gente vai clicar aqui em criar uma imagem do sistema, beleza, e aí nessa etapa vocês já sabem como é, né, eu expliquei pra vocês, vocês, inclusive tem até uma terceira opção aqui que a gente pode fazer, é, é, um backup e salvar esse backup em algum local da rede, isso é bem bacana isso aqui, né, esse recurso nativo do próprio Windows, ele vai identificar aí todos os dispositivos conectados na máquina que, é, possam, né, que caibam, né, que possam armazenar, né, que tem espaço livre suficiente pra armazenar o backup, beleza, galera, então aqui agora é só clicar em avançar, novamente ele mostra aqui as partições, eu vou clicar em iniciar o backup, e notem aí que ele vai, é, começar, né, com os mesmos procedimentos, preparando para criar o backup, né, e aí notem que ele já vai começar a cópia do backup pra aquela partição, né, aquele suposto disco, né, é, aquele suposto, posto HD, eu mostrei pra vocês de 500 GB que, é, eu conectei nessa máquina virtual pra gente armazenar nossos backups, e tá aí, vocês estão vendo que ele tá preparando o backup, ele demora um pouquinho nessa etapa, mas ele vai começar a fazer a cópia, não é, vamos aguardar só mais alguns momentos, e a paciência, né, galera, aqui é um pouquinho de paciência, aí, vocês vão ver que vai dar certo, beleza, tá aí, ele passou daquela fase de, é, preparação pra criação do backup, e agora já tá fazendo o backup mesmo, né, de fato, beleza, galera, então, é, em resumo, foi isso, tá, eu não vou fazer o backup aqui, foi só pra, deixa eu parar o backup, tá, vocês vão ver que, deixa eu só fazer aqui o seguinte, eu vou abrir aqui, e notem que o Explorer, né, vou mostrar pra vocês aqui que, é, peraí, tá um pouquinho lento, né, beleza, ele abriu aqui, e aí eu vou mostrar pra vocês que ele já criou uma pastinha aqui, no nosso HD de 500 GB, né, ó, com o nome de Windows Image, né, Windows Image Backup, beleza, então, era só pra demonstrar aí pra vocês como é que vocês podem, é, contornar essa situação desse, do erro, né, daquele erro, né, mais uma vez, eu vou parar aqui o backup, e mais uma vez eu vou mostrar aqui pra vocês, né, o print que eu tirei, e aí vocês já sabem como corrigir esse errinho aí, beleza, bom, galera, foi isso, nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado, se gostou, é, não custa nada, né, galera, dá o joinha aí, se inscreve no canal, ativa as notificações pra não perder os próximos conteúdos, e é isso aí, galera, vou ficando por aqui, grande e forte abraço, fiquem todos com Deus, até a próxima, valeu e falou!